Fala galera, Elivelto Alves aqui na área, mais um vídeo começando aqui no canal, hoje no formato diferente né, vocês podem ver que tô aqui atrás no banco traseiro aqui do carro, mas eu vou explicar para vocês também porque que tá essas coisas aqui, já vou falar para vocês certinho, beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa o seu like aí, já comenta, já compartilha, vamos trocar aquela ideia que é o intuito aqui do canal, beleza? Então galera, não sei se vão conseguir ver, vou sair um pouquinho para mostrar para vocês, por que que eu tô aqui, por causa desse cara aqui ó, desse porta treco aqui ó, eu quero, vou pintar ele na verdade né, vou pintar ele com sprayzinho, a minha ideia inicial né, era realmente de pegar, desmontar aqui a forração né, o forro da porta, tirar tudo aqui e sacar ele ali, para poder pintar, eu comecei desmontando ali, cheguei na parte dele, na hora que eu vi, é tranquilinho para tirar ele ali, é só você vir por dentro, ao que você tirar o forro né, você vir e sacar ele, abrir as garrinhas dele, que você acaba tirando ele ali do suporte, só que, aconteceu alguma coisa que eu não esperava e eu tive que mudar os planos, por isso eu vou fazer um vídeo dessa forma aqui para vocês, na hora que eu fui tirar até essa, a ombreira aqui, na hora que eu fui tirar, eu puxei, foi tranquilo né, mas acabou quebrando um daqueles pegadorzinho, entendeu, que é de plástico, pior que eu não guardei nenhum, acabei jogando fora na hora aqui, aí ele prende aqui essa ombreira né, e aqui do forro da porta, a mesma coisa, só que no forro da porta, aqui nos canto aqui na parte de baixo, ele estava muito preso, entendeu, então eu acabei não conseguindo, é, sacar ele muito facilmente, aí o meu medo era de puxar muito forte né, e acabar quebrando aqui o forro da porta, para quem não sabe, não tem oportunidade de ver ainda, esse aqui do gol, o quadrado original, o forro da porta né, é só uma fibra de, é uma fibra na verdade né, então se você puxar muito forte, capaz de você quebrar, então esse foi o meu receio, por isso que eu acabei não, é, tirando ele ali, beleza, então galera, vou mostrar para vocês aqui, é esse cara aqui, depois eu vou aproximar mais a câmera né, para vocês verem bem certinho como que ele está, ele está funcionando bem, está tudo certinho né, só está suja, feia a pintura dele, aí eu ia pintar ele para deixar um pouquinho melhor, mas aconteceu isso, então tive que mudar os planos ali, o que eu vou usar para pintar ele ali, vou usar o sprayzinho mesmo, preto fosco tá galera, e vou fazer, vou lixar ele primeiro né, vou isolar tudo que eu puder aqui do carro né, para não, não cair spray em lugar nenhum, beleza, então galera, vamos comigo nesse vídeo aí, valeu! Tchau! 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 Quase lá, quase lá. Vai lá, vai da boa, vai da boa. Duas horas depois... Então galera, ó, o isolamento que eu fiz, né, isolei ele aqui, ó, bem. Pode ser até achar que é um exagero, tá galera, mas eu prefiro isolar bem tudo ao redor dele. Por que eu bater tinta, né, bater o spray ali pra acabar não voando nenhum pouquinho de spray pra nenhum lugar que eu não queira, né. Vou mostrar pra vocês ele aqui, ó, esse porta-trega. Olha como ele tá zoado a pintura dele, tá bem sujo na verdade, né, ó, como tá zoado. Vocês vêem que ele tá funcionando normal, tá abrindo e fechando normal, ó, mas olha a pintura dele como tá tudo bem zoadinho, né, cara. E como a ideia do canal aqui, do goletinha, é dando um talentinho nele, deixando ele bonitinho aos poucos, né. Então vou fazer essa manutençãozinha básica nele aqui. Vou acabar pintando ele aqui. E vocês veem aqui, ó, isolei bastante, na verdade. Por isso que demorei um pouco, né, isolei quase todo o banco ali, a parte da porta do passageiro também, né, pra evitar, né, da hora que eu vim aqui meter o spray, né, a hora que eu passar o spray nele aqui pra não, com o vento, né, com o vento não levar a tinta spray pro lugar que eu não queira. Beleza? Então, galera, vou dar uma lixadinha aqui e vocês me acompanham aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tocou na minha cara, né? Vamos ver aqui Tocou na minha cara 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 Tirei tudo o isolamento que eu havia feito nele Se vocês verem ficar bem Isolei bem certinho Não pegou tinta, acho que em lugar nenhum Só na pecinha mesmo Só foi o spray Onde tinha que ir na peça mesmo Ficou bom pra caramba Eu gostei, achei legal pra caramba Vocês vão conseguir ver bem certinho Como é que ele ficou, acho que porra ele aqui Ficou bem melhor, acho que da luz da câmera aqui Bateu reflexo, né? Que ele era um preto fosco, mas por causa da luz que tá batendo aí Galera, tá ficando meio brilhante, tá? Mas ele é preto fosco mesmo Cara, eu gostei pra caramba do resultado Deu uma outra cara aqui Por boletinho aqui Pouca coisa que a gente faz, né? Galera, já dá uma diferença Acho que fica bacana Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí Comenta, compartilha Deixa o seu like Deixa o seu like